Numa folha qualquer E se faço chover com dois riscos tenho um guarda-chuva Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel Num instante imagino uma linda raivota voar no céu Vai voando, contornando a imensa curva Norte e sul vou com ela viajando Havaí, Pequim ou Istambul Pinto um bar com a vela branco navegando É tanto céu e mar num beijo azul Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião Rosa e grana tudo em volta Colorindo com suas luzes a piscar Basta imaginar e ele está partindo serenino E se a gente quiser Ele vai pousar Numa folha qualquer eu desenho um navio de partida Com alguns bons amigos bebendo de bem com a vida De uma América a outra eu consigo passar É uma astronave que tentamos pilotar Não tem tempo, nem piedade, nem tem hora De chegar sem pedir licença Muda nossa vida e depois convida a gritar ou chorar Nessa estrada Que descolorirá E com cinco ou seis retas é fácil fazer Um castelo Que descolorirá Gira um simples compasso Num circo eu faço Que descolorirá Que descolorirá Não tem tempo, mas é genial Segunda Que descolorirá E com três Só quero Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal